Aí o homem disse hoje que vai fazer só trilha É só na trilha Eita Tá arrostado, chega Tem coragem não, mas ele não Ei pilho, vem cá Eu vou matar um pouquinho aí, eu vou matar uma da vaqueta Vem cá, vem cá, virar aqui Quer conhecer, quer conhecer aí Rapaz, agora cuidado Cuidado Ele tem coragem, menino Eu mesmo não vou Rapaz Pega, rapaz Oi, vacazinho Aquele foi amarrar o cavalo ali Eu vou me arriscar hoje, galera Vou me arriscar Aí com esse anão aí Ei, agora tu vai devagar comigo Tu vai devagar comigo, na moral Tu vai devagar, vai Tu vai devagar comigo, né Vou devagar assim com você É assim, ó Pronto, é assim mesmo É, devagarzinho, pô É assim mesmo Vai devagarzinho, viu Vai devagarzinho, viu Devagarzinho, devagarzinho Eu quero que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pilotando É Beleza? Maior, segura Devagarzinho Devagar, pê-lil É, é bom demais, viz É, é bom dia É, é bom dia Está agora É ali ó Arruma a sal Ó, tá vendo a arrumação? Consegui! É bichão! Consegui o calcaria! Ó, tá vendo aí Leandro, o que ele queria? Viu? Pra você atender Arruma, bora, vamos Fala aqui mais de uma vez Cadê? Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Onde aqui? Onde aqui? Eu vou, eu vou É, é Não, não, não Não! Ó Leandro Que rapaz! Que rapaz! Quem? Eu? Nada? Não Vou ir também pra tentar derrubar ele agora Pronto, raiz Vai no Vai de novo, hai de novo! Vai de novo, vai de novo! Vai! Vai no Ei ei ei, não não não! Vai rocha, aí! já foda já foda preste uma ação eu não sou jamais agora que a gente tem a peste rapariga galera deixa o like é... trilha... peguei no ele agora ele pegou que eu nem estima da puta o que? se inscreva no canal e tamo junto ai né uh... a arrumação ai aí então a rocha da peste olha aqui que botão vai entourar o motor desse jeito aí vai entourar o motor desse jeito isso olha o carro do leite rapariga olha o carro do leite olha o carro do leite vai na puta galerinha olha oi se gostaram do vídeo de trilha fazendo trilha é só pedir viu galerinha aí ta fazendo mais né fazer mais que oi tá chovendo tá chovendo tá chovendo e é só tiro agora é um sol quente desse tá chovendo aonde filho não tava chovendo ontem tava com o dia todo de chuva Leandro ontem ei escuta eu quero aqui ó não posso deixar de parabenizar você hoje pelo seu dia vai tomar no rabo não é hoje não rapaz dia primeiro dia primeiro de abril rapaz o dia da mentira vai tomar no rabo lá seu velho da puta dia da mentira rapaz seu dia o seu dia é o dia da mentira é o dia da mentira tu tá chamando de mentira hoje é lógico ó mentira tem perna curta olha tuas perninhas ai é sério rapaz ei calmo 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 ô ô ô ô não deixa pra mesa deixa pra mesa mas eu tô parabenizando você você tá achando rinho não deixa pra mentira hoje não meus parabéns rapaz é parabéns o dia da mentira rapaz vai tomar no rabo hoje é o dia da mentira hoje é o dia da mentira e você pegou botão é botão lá no meu bolar setenta e nove anos vai tomar no rabo o dia verdadeiro é hoje depois que estou no meu PVE me ligue é verdadeiro de setenta e nove anos 79 anos tá Olha, pessoal, vocês aí que achavam que o aniversário dele era dia 28 de março, é mentira. O aniversário dele é dia 1º de abril. É mentira, mas o que era? Eu nasci no dia 28 de março, nasci no dia de mil, de mil, novecentos e oito. E trinta e cinco, né? Foi mil novecentos e trinta e cinco, foi nesse tempo. Diga e trinta e cinco, não, seu colega, seu bolão. Ei, ei, rapaz, ei, não, olha, olha, eu tô parabenizando você, meu amigo. Parabenizando não, que eu já cometei anos, claro. Parabéns, meu amigo. Eu já cometei anos. Parabéns, dia 1º de abril é o seu dia, rapaz. Parabéns. Tu completa o ano no dia de todos os santos. Dia de todos os santos? É. Eu ia dizer uma coisa, mas é dia de todos os santos, eu vou ficar calado. O dia que tá indo aí? Tá bom, não, tua vez vai chegar, velho. Tua vez vai chegar. O seu dia é hoje, rapaz. O seu dia é hoje, não, meu amigo. Mentira, mentira, tem perna curta, rapaz. Olha as pernas curtas aí. É o seu dia, é o dia da mentira. Eu vou começar a chamar você agora de mentira. Mentira? É mentira. Eu, eu, eu minto, eu minto. Eu minto demais. Eu vou sair na rua agora, eu vou falar, ôi, mentira. Eu mando você se lascar. Se lascar, seu cifrudo. Mentira tem perna curta. Aí eu digo no meio da rua, né, meu cono. Não é, mãe? Samba, tu vê? Se inscreveu no canal aí. Galera, eu falo, eu tô atuando contigo, cara. Tu, eu deixo o pé riado. Galera, inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E o que mais? É, seu papai. É, seu papai.